Vamos falar ainda de Copasa, porque é um assunto muito caro ainda para a nossa comunidade. O senhor tem proposta também para a Copasa, no seu plano de governo. O senhor disse que quer parcerias para viabilizar ações da Copasa e da Copanol para garantir o saneamento básico aqui no município. O senhor não acha que os bilhões de lucros que a Copasa já tem, só nesse primeiro trimestre desse ano, foram mais de 20 milhões só em lucros da Copasa? Só no primeiro trimestre. O senhor não acha que esses bilhões que a Copasa tem anualmente de lucros já não é suficiente para ser investido no Estado e deveriam ser investidos aqui no município? Com certeza. Se você pegar os últimos governos, o único governo que fez alguma coisa para o Teuflotone para a Copasa foi a Aécio Neves, que fez a ETE e fez a Barragem. Pimetel não fez nada, Anastasia não fez nada e o próprio nosso governador, que é o Zeman, também não fez nada. Então, a Copasa, todo mundo aqui para ganhar a eleição está falando de Copasa. Nós estamos sofrendo com a Copasa, mas eu não vou aqui mentir para o eleitor, não vou aqui prometer uma coisa que não vamos cumprir. Você conhece o contrato da Copasa? Ninguém conhece o contrato da Copasa. Então pronto, eu sendo eleito, eu tenho que pegar o contrato, olhar, analisar, estudar, pegar a nossa equipe preparada para fazer a Copasa trabalhar com dignidade, levando água para os morros, certo? Trabalhar com seriedade, meter na justiça. Se não tem água, entra na justiça. O morador tem direito de entrar na justiça contra a Copasa, certo? Agora esse negócio de chegar aqui e mentir, falar que vai tirar a Copasa, pô, a empresa Teuflotone, é mentira. Você sabe quantos bilhões, quantos milhões que é para tirar uma empresa dessa, para indenizar ela? Então eu não estou aqui para mentir para ninguém. Então você não pretende tirar a Copasa? Não é tirar. Primeiro nós temos que estudar, estudar o contrato. Eu, sendo eleito, for, nós vamos pegar o contrato da Copasa. A Copasa hoje é a menina dos olhos de todos os candidatos a prefeito, para fazer política em cima, para enganar você eleitor. Então hoje aqui em Teuflotone está usando a Copasa como usaram as EPE lá atrás, no governo Mário José dos 10 mil empregos. Eu não vou mentir para vocês. A Copasa está prestando mau serviço, nós temos que cobrar. Agora, nós não temos que chegar aqui e fazer palanque em cima da Copasa. Se está trabalhando errado, nós vamos cobrar, entrar na justiça. Eu sofro também, eu sou um cidadão de Teuflotone e sou usuário da Copasa. Então a Copasa tem que ser cobrada de todos os governos, porque se você pega lá para trás, só o Aécio Neves, que deixou o legado aqui para nós e Teuflotone. Agora eu te pergunto, o prefeito atual, qual a ligação dele com o gestor atual da Copasa hoje, você sabe? Candidato aqui que tem que responder a pergunta é o senhor. Não, eu estou te perguntando porque se tiver uma boa relação, eu te garanto que se ele fazer o contrato cumprir a risca, desde a época do governo de Getúlio Neves, que vocês não sabem, Getúlio Neves, no primeiro dia de governo dele... Como assim eu não sei, candidato? Você está colocando em cheque o meu... Não, jamais, eu estou te falando que você é novo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, candidato. Tem sim, você é novo, você não lembra dessas épocas, não. Mas isso que eu vou te contar, você não sabe. No governo de Getúlio Neves, a Copasa, no primeiro dia do governo, cortou a água da cidade todinha. O que Getúlio fez? Mandou chamar o gerente da Copasa, que era o Aldo. Pôs no gabinete e disse, o que está acontecendo? Estava devendo a Copasa milhões do município. O que eles fizeram? Fizeram um acordo de doar, trocar aquele lote lá, que é o parque de obra, e Getúlio pegou um milhão e tanto de volta ainda. E a população não sabe disso. Eu estou te falando uma coisa que eu sei. Então, a Copasa, ela tem que ser tratada, no nosso governo, com contrato. Primeiro, você tem que pegar o contrato. Não cumpriu, multa. E outra? Mas aí eu pergunto ao senhor, a multa vai resolver a situação do problema da Copasa? Meu querido, resolver? Porque multar o município já multa, já autua. Resolver no momento. Agora, se não cumpriu o contrato, troca a empresa. Mas não é fácil. Por isso que eu estou te falando que isso aqui não pode ser um palanque. Entendi. A gente tem que deixar bem claro, Alain, que as pessoas lá fora estão com uma CD em cima de candidato para falar de Copasa. Porque é um problema caro para o município. É caro, é caro para todos nós. Agora, não é fácil. Candidato, quem chegar aqui, qualquer candidato falar que vai tirar a Copasa no primeiro mês do governo, é mentira. Não consegue. A empresa para ter um capital para indenizar a Copasa, não é de um dia para a noite, não. É bem alto. E aí... E aí...